Oi, oi gente, linda, tudo bom com vocês? Tudo bem, graças a Deus, hoje eu vim fazer aqui a continuação A continuação do vlog De uma dança De novo, né? Então, hoje eu tô na casa nova, graças a Deus Hoje é nossa primeira noite aqui, agora hoje é quinta-feira E gente, olha o que chegou Olha o que acabou de chegar A minha mesa E o meu banquinho E minhas coisas, dá uma fome feliz Muito feliz, muito feliz E sábado já chega a minha Cabeceira da minha cama também Gente, olha essa mesa que perfeita Ela é muito perfeita, muito perfeita E essa banqueta também é linda Aí eu peguei uma cortina blackout Porque como é Coisa ali Então, e eu peguei, gente Isso daqui Que é uma Mesinha pra colocar Em cima da cama Vocês acham que eu vou fazer minha refeição Em cima da minha cama agora? Com certeza Gente, ela é muito linda Muito linda Amei, amei, amei E ela aguenta bastante o peso E eu comprei também essa cortina Pra poder colocar no meu quarto Aí essa banquetinha e essa mesa Provavelmente vão ficar tudo no estúdio Aqui, que vai ser o estúdio E aí Cai E eu tô pra variar Estou sem internet Então eu estou roubando a internet Do celular da minha mãe e do meu pai Ai, gente Mas é isso Até amanhã Com mais muita, muita, muita arrumação E eles vão poder E eles vão Vim montar o guarda-roupa amanhã Então, resumindo Eu vou colocar O meu lindo colchão aqui E vou dormir E já que eu mostro pra vocês O jeito que eu vou dormir hoje E é isso, gente Já, 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 já Eu volto Uma hora depois É, amores Peraí Quem vê perrengue Quem vê que lavoura não vê perrengue, né Eu nem vou montar a minha cama hoje Eu só coloquei o colchão no chão mesmo Que tá a roupa que eu vou trabalhar amanhã E O meu copo com água Meu creme E meu protetor E já são quase 10 horas da noite E eu necessito tomar um banho E dormir Então já que eu venho de pedir de vocês Gente, cheguei de serviço 4 horas da tarde Quase 5 agora, né E Comecei a montar meu quarto agora E O que acabou de chegar Nada mais ou nada menos Que a minha cabeceira Minha cabeceira nova E esse daqui Que é pra ficar embaixo da cama Lindíssimo também Então Vou montar meu quartinho agora Que mãe Minha cabeceira nova Minha cabeceira nova Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.